Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma make verde, isso mesmo, me pediram muito para fazer essa make, então eu vou estar fazendo para vocês. Segue aí o passo a passo, tá? Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away? Amém 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 Então, amores, esse foi o vídeo de hoje Espero muito, muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, tá? E também vai me seguir no TikTok, no Instagram Porque lá, depois dos vídeos, eu faço as fotinhas com a make nova do canal Do vídeo do canal, né? E solto lá no Instagram, né? No caso, pra poder vocês lá dar uma conferida E no TikTok também eu faço vários challenges de maquiagem Pra vocês poderem gostar ainda mais Certo? Vou mostrar aqui com mais detalhes Como ficou Como vocês podem ver, né? Eu usei três cores de verde, né? Eu fui mostrando na paleta os dois primeiros Depois o outro que eu usei pra poder chegar a esse tom Eu gostei muito, gente, também do resultado Espero que vocês tenham gostado de novo Tchau Beijos